Bom, que é o nosso seguinte, no aeroporto de Guarulhos, a gente vai pegar o voo pra ir pra Uberlândia pra encontrar o designer que tá participando do Projeto Vitória. Mas as pessoas já sabem, né? Que isso aqui é seu vídeo, já tá... Então a gente vai encontrar a Ana, a Ana Vitória, Projeto Vitória. Matheus aqui, puta, eu queria o tanto que vocês pudessem ver a roupa do Matheus, uma camisa, não sei se ele tá Miami Vice, ou se ele tá... Como é que é o nome daquele estilhado? Eu vou colocar na tela, eu também não lembro. Vou colocar na tela aí o seriado do hotel lá da HBO. Mas como vocês podem ver, tô fazendo minha refeição aqui, antes de entrar no voo, por causa da minha dieta restrita, da competição e tudo mais. A comida é uma das coisas que mais me preocupa, mas a gente conseguiu já conversar lá com uma empresa de marmita fit, vai liberar pra nós, liberar não, né? Até pagar. Patrocinar a gente? Não, mas é que elas foram gente fina porque eu pedi um negócio que não tava no cardápio, tá ligado? Elas fizeram específico pra mim. Ah, pode falar. Não, não. Inclusive, vou deixar o arroba delas aí, se for de Uberlândia, LF Comida Saudável. Hoje a gente chega pra se instalar, ficar confortável e amanhã é o dia de gravações com a Ana. A gente vai passar o dia gravando com ela o conteúdo, tanto pro YouTube, quanto pra comunidade, pro projeto Vitória que tá lá dentro do grupo marcados. Como vocês sabem, é um projeto de rebranding da Ana, que é uma designer. Então, a gente vai fazer amanhã uma longa sessão de mentoria, de acompanhamento, de consultoria mesmo, pra entender o negócio dela melhor e vocês conseguirem entender também e a gente conseguir tomar as melhores decisões agora no rebranding. Beleza? O que acabou de acontecer foi que o rapaz da Latam, ele veio me chamar e me ofereceu pra sentar em outro assento, porque eu tava no meio, falou que eu sou muito grande. Aí ele falou assim, você é grandão, né? Bom, feliz da vida. Fiquei feliz e ainda vou ficar confortável, acho que esse foi o melhor. Olá, Uberlândia, a última chamada. Olá, de Minha falando. Sejam todos bem-vindos a bordo do Airbus 319 da Ana. Hoje fazendo o voo 3212 com destino a Uberlândia. O tempo de voo da Uberlândia estimado é em 51 minutos. Segundo o nosso último boletim meteorológico, Uberlândia que neste momento está com um tempo bom, temperatura é de 21 graus Celsius. Minha falando da Latam e dessa tripulação, agradeço a todos, desejo uma boa viagem. Tripulação, portas em automático, projetos confirmados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Relaxa, a gente vai tomar choque. Todo mundo quentinho, um do namorso e pro outro. Não, eu vou ver, eu vou fazer, só que vocês vão dar a mão pra mim. Ah tá, que eu vou me ferrar junto nessa. Você veio só pra rir então? Nunca, óbvio. Aí quando você mexer, você joga aqui pra... Que estão ali pra trás. Era pra estar ligado aqui, né? O negócio. Eu posso ficar aqui mexendo nisso. Vocês me mexendo aí dá problema pra mim. Tá. Tá bom, nós mexemos. Aí é o que eu te pergunto. Qual que é qual? Tem uma coisa que normalmente... Na elétrica, que os fios não podem se cruzar. Seria bom se eles não batessem um no outro. Senão eu posso voar pra trás. Essa parada não sai inteira não? Esse bloco transparente? Não, acho que ele quebra. Vamos sair. Pelo menos a gente já tem a tamba, André. Vamos. No aviar pra Uberlândia. Ele já tem uma tamba, é foda. Conseguiu ligar? É, só precisa de uma chavinha, né? Pra apertar um pouco. Aí, aí, aí. Esse aqui já tá lindo. Vocês querem um lá e conferir lá? Vamos ver lá. Não tomamos choque. Nós não, né? Porque vocês iam, vocês correram muito risco mesmo. Ó. Abram alas. O apartamento até ficou maior. O apartamento tá incrível, hein? Senhoras e senhores, é o seguinte. Estamos aqui em Uberlândia por causa do Projeto Vitória. Eu vou continuar fazendo suspense. Amanhã a gente vai passar o dia gravando com esse designer. Então amanhã vocês vão saber quem que é realmente. Por enquanto eu tô aqui com o meu patrão. Me gravando enquanto eu falo com vocês. E é isso, cara. É isso. Acabou rolando um perrenguezinho aqui quando a gente chegou no Airbnb. Tô muito cansado. O que que eu escrevo, né? Chegamos. Nossa, já passou. Isso eu já fiz. Falou, falou e não falou nada. Falei, falei, não tô lembrando. Tipo, não tem nenhuma informação nova que eu disse nessas histórias, tá ligado? Eu não tô conseguindo pensar, velho. São 11h40 da noite. Eu não lembro quando que eu estive acordado. Qual foi a última vez que eu tava acordado às 11h40 da noite. Não, eu tô, tipo, eu tô virando a noite aqui. Deu uma atrapalhada essa questão da luz. Que a gente ficou sem luz. Tava com fome. O pessoal conseguiu comer. Eu demorei mais pra comer. Piorou mais minha situação ainda. Porque além de cansado, eu tava com fome. Parecendo... Eu me sentindo um bebezão chorando. Só reclamo. Só reclamo. E é isso. E a gente continua. Vai ter mais imagens do vlog amanhã também, né? Vai. Então tá bom. Então é isso. Mas vai gravar o AP? Ah, tem que mostrar o seu AP. Aê. Olha esse seu AP, ó. Bom dia, gente. Dia da gravação. Dia de gerar muito conteúdo na minha testa. Tô terminando o meu cafezinho aqui. Vou tomar meus comprimidinhos Chernobyl. Né? Que sagradinho. E vou fazer um cardio. Em Uberlândia. Porque às nove da manhã a Ana tá aí. Tá bom. Vamos nessa. O negócio é o seguinte. De novo, eu falo de dieta porra do vlog inteiro. Essa é a minha vida. Ó, é o seguinte. Eu trouxe o meu café da manhã. Embaladinho aqui, ó. Isso aqui é o meu café da manhã. O que que tem aqui, Matheus? Aveia e coco. Aveia, whey. E coco? E creatina. Verdade. Pedrinhas são a creatina que não dissolveu. E aí, o que que a gente faz? O que que a gente faz? A gente joga aqui e... iogurtezinho. Não tem como ficar ruim, né? Não tem como ficar ruim. Os caras falam que fazer dieta zoada. Ó lá. Ó como vai. Ó como vai. O whey de morango? O whey de morango. Sentiu o cheirinho, né, parceiro? Morango é o pior que tem, mano. Que isso? De que marca é essa aí? Comenta aqui embaixo. Qual é o whey que você mais gosta? Pra mim, o morango é melhor. Agora, qual marca que é? Não sei, mas poderia ser a sua, hein? Anuncia aqui, ó. Sem pagar, a gente usa até a camiseta. Tá aqui, ó. Pau. O que é isso? O que é isso? Tá aqui, ó. O segundo é isso. Primeiramente, eu vou aproximar. É, um segundo ar. Mercado com a Nutri. Gente, a Nutri recomenda. Faz bem. Tamo na sessão certa. Ó, vou comer. Não, não, não. Timo monitorado HD. Fim do vlog. Ó, aqui fica fantástico. Tá muito perto? Ah, inclusive você também. Tá perto. Eu gostaria que fosse assim, mas não vai dar, né? Tem que calmar. Porque aí pega a varanda. É mais fácil. Aí tá bom, mano. Então, isso aqui, o que eu nunca fiz... Ficou perguntando. Tipo, com eu e o Matheus. Tô acostumado a fazer isso sozinho há dois anos. E agora eu tô fazendo com alguém que tá de rindo do meu lado, entendeu? Vai ser legal. Também é a minha primeira vez gravando conteúdo. Primeira vez que eu aparecendo no YouTube. Primeira vez, mano. Primeira vez que eu aparecendo no YouTube? É. Já conversou mentindo. Eu falei por causa do podcast, né? Por causa do podcast. É, pode crer. É verdade, é Luísa. Agora que eu lembrei que ele é do YouTube. Já tem Ana Vitória no YouTube. É, se você digitar lemon, aparece eu. Vai com a palma. Vambora, Matheus! Você que tá devagar, mano. Você que tá devagar. Você não é paulista? Hum, hum. Você não é paulista? Tava se gabando aí que era paulista. Cidade nunca para. Olha só esse botão aqui, ó. Quadradinho, cores marcadas, ó. Tá pegando? Tá pegando? Tá. Um documento. Tá vendo? Aí fica ruim logo. Essas, o povo quer ver isso aqui, Matheus. Isso aqui que importa. Que é a realidade, né? Já tirou já. Resista. Fala pra ele andar. Não é aqui não, aqui. É o oito. Ó, tá vendo? Sabe o que é isso, né? Sentiu o seu cheiro de paulista? Só não é cheiro de cimbo conterrâneo, não. Não tem como, porque a gente tá preso aqui. Não tem como. Eu acho que... Viu? Você falando da mulher, ela está escutando ali. Nossa. Tá pegando aquela, não? Agora, esse espelho de corpo inteiro, hein? Só tem aqui, hein? Isso. Eu acho que é um clone, pô. Tem várias. Tem várias delas. E você, patrão? Vai com as malinhas tudo aí mesmo? Já tá encaixado? Eu vou sair o câmera agora. Olha só essa linha aqui, ó, no cabelo. Não sei se eu consegui ir na carteira. Fecha a chave lá. Aí, ó. Ficou fazendo gracinha aí, ó. Esse é o influenciador de vocês. O André tá meio fuleiro, hein? Se fosse vocês. Viu? Aí, daí sim. É isso que eu tava falando do... Do Poker Face, dos lugares. Você não é editor? Bota nós em vários lugares agora. É verdade, é. França. Time Square. Fala um lugar aí, o que você quer aparecer? Ah, Veneza. Eu quero ir pra Tailândia. Eu quero ir pra Tailândia. Califórnia. Califórnia. Nova York. Viajaram o mundo todo. Ontem, a gente trabalhou o dia inteiro, gravamos o dia inteiro. Vem cá. Gravamos o dia inteiro. Tem muita treta pra avaliar, sempre dá problema. Tive um problema no Airbnb, foi pelo meu equipamento. Tive um problema na gravação. Muito. Mas no final deu tudo certo, conseguimos fazer todos os conteúdos que a gente tinha pretendido pra cá. A gente não conseguiu gravar muita coisa de noite, essa é a verdade. Vocês pegaram... Matheus só pegou umas imagens da cidade, porque a gente só saiu pra ir comer, então acabou não pegando a parte da noite. E agora a gente tá aqui só pra se despedir. Mas, vocês vão ver todos os conteúdos que a gente gravou nos próximos vídeos. É isso. É isso. Porque você vai mostrar aquelas três... Porque a gente não faz no começo do vídeo. É. É verdade. Faz de novo então. Natural, natural. Olha lá. Olha lá. Bem natural, né? Não ficou nada natural. Boas-vindas a todos, a bordo do Y7-7-800. Para o vovô 1655, a gente na cidade de São Paulo, aeroporto internacional em Guarulhos. Partiu? Bom, missão cumprida, né? A gente foi pra lá com pouco tempo e... Muita ambição. Muita ambição. E é isso, cara. Tô feliz, tô animado. Acho que a gente conseguiu, de fato, pegar o conteúdo que a gente precisava. A gente vai conseguir contar essa história. E eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai gostar. Que vai conseguir aprender muita coisa. Os designers vão ter muito o que deixar na telinha do lado aqui assistindo enquanto eles trabalham. Então, a gente está acabando aqui o primeiro vídeo da série Projeto Vitória, que é esse vlog. Espero que vocês gostem. Por favor, aquele esquema. Se vocês gostarem do vídeo, acharem que de fato pode trazer alguma coisa de bom aí para os seus amigos, os 10 mil mais próximos, compartilha. Vai ajudar a gente. Vai ajudar mais gente também. Bom, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.